O Fluminense empata, Rony chuta no cantinho e faz um a um. ...de rasteiros, de Arthur para Rony, este é o novo Fluminense. Rony... ...39 minutos, Roger, da esquerda, lançou na área para Rony definir... ...redonda, Paulo Roberto cobra o escanteio, a bola sobra para Rony, Fluminense 1 a 0. Nildo toca para Marcelo, que cruza para Rony fazer Fluminense 1 a 0. Rony vai cortando a marcação do Tuchê, batendo no canto, tá lá, gol! Olha a chance de Toninho, à frente do Dida, tocou, salva o Toninho, a sobra ainda do Fluminense. Mata no peito, dribla o zagueiro e toca para o gol, final, Bragantino 3, Fluminense 1. O Fluminense empata, Paulinho McLaren toca para Rony, que chuta no canto do gol de Rogério. Paulinho McLaren partiu, o Ronaldão deu duro, melhor para o Rony, insiste no lance individual, bonito, bateu! Gritos do Arthurzinho, mas o time está chegando, com a chance do empate, salva lá embaixo, o goleiro vai para o... Mas depois que Anderson desvia a bola para a área, Rony faz 1 a 0 de cabeça. Gol! Depois Rony recebe livre, avança e faz 1 a 0 Fluminense. Jogada de Paulo César, que encobre o goleiro Rogério. Rony ainda toca na bola, de quem é o gol? O cruzamento é feito, olha o Magno Alves, livre, dominou, bateu, bateu, cruzado e o gol! Novo, ele centra e Rony de cabeça empata, 2 a 2, 2 gols em 10 minutos. O Fluminense insiste, Rony no peito, na raça, ganha de Odivã e Mauro Galvão e empata o jogo. 3 minutos, Rony sofre pênalti. Ele mesmo bate e faz 1 a 0. Vira nas laranjeiras, Donato lança para Rony, o atacante domina e chuta, Fluminense 1 a 0. Segundo tempo, cruzamento na área do Madureira, Rony acerta a cabeçada, final Fluminense... E de pênalti já nos acréscimos, Rony marca o segundo, 3 a 2 para o ABC de Natal na estreia. Mais atrás para o Nonato, levou para a direita, arrumou para o Rony, a chance emendou, gol! Boa jogada de Rony, ele passa por Odivã e chuta rasteiro no canto de Carlos Germano. O segundo gol tricolor, Roger passa a Rony, que invade a área e toca na saída do goleiro. Marcos levou um gol de Rony. Pode pintar, bateu Marcos, de novo Rony! Viz desequilibra, Rony marca de cabeça, 4 a 0. Rony fez o primeiro gol da noite, logo aos 14 minutos, depois de driblar o goleiro Gilson, dando impressão... No segundo tempo, Rony convocado para a seleção da vitória ao Fluminense, 2 a 1. A resposta do Fluminense vem em grande estilo, Rony dribla índio e empata. Titulio para Rony, que empata o jogo, 1 a 1. Rony salva o Fluminense de uma derrota com um belo gol. Final, Madureira 2, Fluminense... Se consegue chegar ao empate com um gol de Rony, 2 a 2. Cobertura e marca um golaço, final Fluminense 2, Flamengo 0. Com o contrato renovado por mais dois anos, o atacante quer bola na rede. O outro gol acontece aos 39. Rony dribla dois adversários e tira o goleiro da jogada. Não demorou muito para o tricolor das laranjeiras abrir o placar com Rony na entrada da área. Foi na base do Abafa para tentar o empate, o que não demorou muito. Rony de cabeça... Lançamento de Paulo César para Rony, que parte livre, bate cruzado, é o gol de número 5. Com os jogadores do Corinthians, Rony faz o segundo em Fluminense. Luiz, me permita dizer, teve um pênalti, hein? Insiste o Fluminense, Rony bateu! Gol! A ponte preta sem pedir licença e logo no início mostra para que veio. No primeiro minuto... E Magno Alves toca para Rony, que fecha o primeiro tempo com cara de goleada. Três minutos. É o tempo que demora para Rony. E o Rony, que andava sumido, empatar a partida. No segundo tempo, a bola sobra para Rony dar um belo chute. Fluminense 2 a 0. A pênalti... Rony cobra e aumenta a goleada. Fluminense líder isolado do grupo. Parece melhor no segundo tempo. Após o toque de Valbson, chai de espalha e Rony empata. Renato Carioca. No Maracanã, Fernando Diniz caiu na área e o árbitro marcou o pênalti. Rony fez... Fluminense e Gama. O goleiro Ronaldo evita o gol duas vezes, mas Rony aproveita o rebote. Flávio faz boa jogada e Rony marca o segundo. Rony de cabeça aumentou. Para Rony, que dominou e mandou a bola no ângulo. Final, Fluminense 2, Juventude 1. 31 minutos do primeiro tempo. Um lance confuso. O gol foi dado para Rony, mas André Luiz... Mas o Fluminense perdeu o quarto gol que estava ali na bica, mas continua a luta. A cabeçada... A sua tese estava correta, né? Ele manteve o Magno Alves e o Rony. E o Marcos Bito vindo. O Marcos Bito... Pois Rony bate para dentro. Repare que a bola desvia em Anderson. Um azei branco. Magno Alves manda para Rony fazer um a zero. O Mário, Rony, que entrou no segundo tempo, finaliza duas vezes e faz um a um. E uma bola fácil, mal passada, vira gol nos pés de Rony. 5 a 2. O segundo gol é de Rony. Ele ginga na frente de Scheid e bate rasteiro. É um perigo para o adversário. É dele o toque para Rony diminuir. A jogada agora é de Magno Alves. E Rony, de novo, é o gol de empate. O extra-ataque dispara a Rony depois do drible e aumenta a vantagem, tricolor. Aos 20 minutos, Zada arranca e passa. Romário ajuda até quando não... Rony, aos 38 minutos, diminui. 3 a 2. Penalti. É o Rony que vai para a cobrança. Devagarinho, pé na direita. Gol! Reto, quer esperar. Olha o Rony, recebeu do Conca. Linda bola, Rony, pé direito, bateu. Gol! Canan. O hábito autorizou. Rony para a bola. Gol! Gol!